Abraço de ternura, moda azul, arroz de branco Nossa Senhora, aparecida, nossa Senhora, aparecida Junto a Deus, rogai por nós, meus caminhos Nossa Senhora, aparecida, nossa Senhora Aparecida, junto a Deus, rogai por nós, meus caminhos Junto a Deus, meu Deus Nossa Senhora, aparecida, nossa Senhora Aparecida, junto a Deus, rogai por nós, meus caminhos Lá em cima, tchau! Vem a mamãe de Jesus, dá um grito bem bonito Amém! Não adoramos Maria não, mas amamos, temos ternura, respeito, carinho Quem tem esse carinho, levante a sua mão pro lado E nós não temos vergonha disso E cantamos de alto e bom som, pra quem queira ouvir Que desse coração nosso, que da nossa alma Vai sempre partir um canto, ou um coro Talvez venha um caipira, mas vai ser assim É por isso, que no meio de vocês alguém vai levantar uma imagem agora Tá por lá Mas eu lhe digo que imagem é apenas imagem Que o nosso coração de católico, de cristão Não reza com a imagem Mas vai muito mais longe Vem a imagem! Mas ama mesmo aquela da mãe de Jesus Que ele nos deu nos braços da cruz Fala aí, querida Fica no meio desse povo Se alguém quiser tocar essa imagem Você pode até baixar um pouco Deixe que toque E o mais importante É que você deixe a mãe de Jesus tocar em você E sussurrar nos seus ouvidos Aquele conselho bem evangélico Faça tudo o que o meu filho disser É isso Tomei comigo, Santé Maria Magdalena Assim É de sonho e de dor O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Pé de laço e de nó De gibeira e de ló Nessa vida Cumprida A só Solta a mão, senhora Comigo, senhora Quero ver! Sou caipira, fila, 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 fila desaparecida Que ilumina-me na escura do trem da minha vida Quero ouvir! Sou caipira, fila, 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 fora úsas Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei como eu tenho A minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui essa noite em Santa Maria Magdalena A pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Digo o que? Meu olhar Meu olhar Meu olhar Grande! Cadê? Sou caidinha, vira fora Passeia no meio do fogo A dia aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha vida Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui nessa noite estar com Padre Céus Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu e eu não sabemos rezar Só queremos mostrar Nosso olhar Nosso olhar Nosso olhar Nosso olhar Cabreja! Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha vida Da minha vida E disseram, porém Que eu viesse aqui Abre o microfone Sou caidinha, vira fora Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem E ela está chegando Vamos continuar Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha vida Solta a voz Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Vamos lá Capricha Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha vida Sou caidinha, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Olha só Que ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Da minha Da minha vida Da sua vida Da nossa vida Com força Com força E agora Padre E agora Padre Senhora de Aparecida Ilumina-me, mas escurei fundo ao trem Vem da nossa vida Vem da nossa vida Vem da nossa vida E aí E aí